O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente, o Senhor caminha, o Senhor tem que caminhar à nossa frente, o Senhor não tem que ficar atrás de nós, não é nós que temos que mostrar para Deus o caminho, é Ele que tem que nos conduzir e nós que temos que obedecer, quem quiser ganhar a tua vida vai perdê-la, mas aquele que perdê-la por amor a Cristo, por obediência a Deus, vai encontrar. Eu espero que esta palavra, irmãos, de fato nos ajude a olhar para dentro de cada um de nós, a perceber esse homem escravo que ainda existe e persiste dentro de nós, este homem que é conduzido pelo diabo, por uma sociedade que não pensa como Deus e que nós estejamos dispostos a renunciar a Ele, para podermos de fato experimentar a alegria da vida nova que Cristo nos dá através do seu amor por nós.